Em beira de safe, eles estão se posicionando no silêncio dos inocentes. É, agora é a tentativa de fazer pontuação de posicionamento e roubar um que o outro. E olha só, o Bita já visualizou a equipe do Corinthians. Podemos ter mais uma trucação! Catapimpa do Bita! Ele derruba o seu jogador adversário. O level tava no chão, já foi levantado o level na parte de dentro. Vai estourando o gelo. Ali o Bita, mas ninguém fez a passagem. Fizeram um fake gel. É a segunda vez, hein? O Corinthians usando muito bem esse gel fake, né? O gelo falso. É tipo um gelo seco? Né? Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Falávamos há pouco tempo sobre ótimas piadas padrão folha. E a trucação vai ser interessante. Os jogadores já tomaram dano. Se utilizou muito bem do crossbow agora pra tentar manter o dano na sequência ali pra cima do Corinthians. Grava de novo o Bita. Trava no seu escarço, já viu o jogador pelo flanco esquerdo. Saíram pela casa esse campão, onde tá um pouco em aberto. Mas olha a safe. Agora, o Corinthians que tem uma proximidade maior em relação a safe e a PEN nunca vai fazer essa travessia nada. Eles vão ter que dar volta pela ponte e o que acaba sendo bom pro Corinthians trabalhar a sua rotação no sul da safe. Mas já tem agora o Esportes na passagem. A PEN vai fazendo a sua rotação de veículo. O Charim vai dando muita bala pra cima deles. Olha o Vini. Olha o Brazo aqui derrubando primeiro. O Bochecha foi derrubado. O Papacu também tá no chão. Olha o Bochecha no chão. O Dudu foi derrubado pelo Morato da equipe da rédea. Vai pra cima agora a equipe da Valde tentando ser agressiva. Já tem metido. Olha o Vini agora pegando de crossbow o Papacu. Acredito que só tenha dois jogadores de pé. A trocação é insana. O Brazo aqui derrubou o Berna. Só tem um lá na parte de trás. O Piu vai trabalhando na parte atrás do Monser. Vai tomando muita bala. Mas subliminação. Seu Papacu foi eliminado. Olha a chegada do Piu. Olha a chegada do Piu. Ele derrubou o Il. Vai tomar o pala. Eliminado pelo Alauti. Quase como diria o Radis. Volta pro lobby, bebê. É, mas olha a equipe da Godis já encontrando o Corinthians nessa subida. Vai tentar subir um paredão. Ela tá no meio de duas. É um sanduíche de Godi. Porque tem a W7M no high ground ainda. E a Venge. É, o Corinthians também vem pra cima. A Venge já viu. A equipe da Iseguim também. Nove equipes, 36 jogadores vivos. Tá pegando fogo, Dani. Tá sim. Complicou muito agora ali pro Corinthians. Porque como que eles vão subir? Muito gelo. Olha só. Onde acabou aí. A Venge já viu. Fixa tá no chão. Fixa foi eliminado. Level tenta segurar um pouquinho. Nobru já marota. Vem biribinha pra cima do Nobru. Ele já corre pra árvore. Vai tentando rotacionar. O gás vai batendo. Os jogadores vão precisar adentrar nessa próxima sem fisione. Nove equipes, 36 jogadores vivos. Saldanha acelera. Vem logo atrás dele. O resto inteiro, na verdade, a Feliquia já tá lá na frente. O famoso FL. Olha o Vaziri derrubando mais um level. Foi derrubado e eliminado por Vaziri. A equipe do Corinthians, se não me engano, tem apenas um ou dois jogadores. O Hoffman da Raysing vai avançando. A Laud vai trocando. Solato vem na esquerda. A equipe da Laud vai trocando agora contra a KB, que está no topo da tabela. E com um pouquinho o Will. Vai tentando sair lá. Olha o LFL aqui aparecendo mais uma vez. É muita bala. Laud e Charim consegue derrubar dois. O Charim vai trocando com tudo. O Will vem pra cima. Solato eliminado. Olha o facão da equipe da Laud pegando a líder do campeonato. É, meu amigo. Pode estar no topo, mas nessa trocação... Opa! 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 A PEN foi eliminada a sete equipes. Vem de três jogadores vivos. A equipe da Easy vai avançando. Perdeu. Um jogador perdeu a Feliquia. Mas olha a God. Encontrou a W7M. O Nefiro vai tentando trocar na distância. Ele fica dentro da casa. Ainda tem a mina ali no chão. O Topete encurtou. O jogador pode ser na frente dele. O Nubi Zero também. Elden deu uma bala de AWM pra cima do Alemão. Elden finalizou o Alemão. Temos a gravada do Topete esperando. Tomarivara. O Topete saiu miado. Tem jogador chegando. Ele foi bem desprevenido pelo flujo. O esquerdo não tá olhando pra todos os lados. Foi pra cima. Agora o Nubi Zero tá no chão. Só tem o Topete e o Nefiro. Nubi Zero pode ser eliminado a qualquer momento. Fazele já leva. Olha o Nefiro também no chão. Tá complicada. Red Canis Calunga passando por maus lençóis. Tânio, o que está acontecendo? Eu não tenho ideia. O que aconteceu foi... Opa! O que aconteceu que a W7M também caiu. São cinco equipes e 17 jogadores vivos. É um absurdo esse finalzinho de partida. A pala vai comendo como se não houvesse amanhã. Vamos chegar na metade do campeonato. O Vini vai tentando dar bala na passagem da equipe da Pro Game. Vai tentando rajar. São nove eliminações pra equipe da Laude. Não vai perdoando. Não importa a quantidade d'água. A Laude tá passando o rodo. O Charim acabou tendo uma dificuldade ali. Acabou se auto-suicidando sem ele mesmo a si próprio. Ele se derrubou. Mas o Bruno agora conseguiu a eliminação do Charim. Perdeu o jogador aqui pra Laude. Olha só o Jaffe eliminado. O Corinthians vai sofrendo. Acaba caindo em quinto lugar. Mas olha o Will. A Laude apareceu. Derruba o Dudu. É a rajada do Avenger. Eles vão vendo os jogadores da Corte Esportes. É muita bala do Braddock. São dez eliminações, fúria. Nossa, dez eliminações. Bem de mal. Mas não para, meu amigo, não. Não para que é na sequência. Braddock derruba mais um. A Milagrosa tá cantando na mão do Braddock. O Vasily também caiu. Tem mais jogador da Corte. São três equipes, 11 vivos. É a rajada seca. É só pintada violenta. Ele consegue derrubar mais um. Vai avançando. A equipe da Corte vai sofrendo. Agora toma ali, pala de afimito eliminado. O Will ainda foi derrubado. É mais um. Mata a Laude. É só facão. Catorze eliminações, Murilo. Mas agora o Braddock vai tomando dano. E o Will resolveu ir pra cima. Tinham dois jogadores vivos ainda. Conseguiram a eliminação pra cima do Will. A Laude agora tem três jogadores na partida. É, mas o Avenger já foi encontrado no 3x3. O Avenger vai ser derrubado na sua passagem. Já tá no chão. O Charin consegue. Charin acaba sendo derrubado. Vamos no 2x2. É penibrado aqui. Pra tentar buscar o primeiro Boeira aqui da Laude. São 16 eliminações. O Avenger se foi. Já foi encontrado mais uma passagem. Pode ser eliminado. Uma diferença de postura do coach da Laude. Gosto muito da postura do coach da Laude. Seis equipes, 16 vimos. A P8 também caiu. A P8 também caiu. A Laude fica cada vez mais perto. Que loucura. E a P8 viva com oito eliminações. Os quatro jogadores vivos já garante aí pelo menos a sexta colocação, Murilão. E a Laude num momento complicadíssimo. Só um jogador ainda vivo pra equipe da Laude. Se a P8 fazer 10 kills e dá boiá, é capaz deles chegarem lá. É capaz de chegar. Podemos ter uma mudança. E o Corinthians, hein? Cara, o Corinthians não quer saber de diferença. São oito a parte e cinco na conta do Vitinho. O Gertinho vai trocando agora pra cima do Fixa. O Vigiezinho ainda conseguiu levar o level 1. Olha o Lucas agora dando bala pra cima do Fixa. É rachada seca em NTC tentando entrar nessa briga. Tentando entrar nesse miolo. Tentando finalizar com chave de ouro. Não tá fácil pra nenhuma das cinco equipes e três em jogadores vivos. A Laude se mantém viva tentando pontuar por colocação. Olha o Braddock. Olha o Braddock. Olha o Braddock inteligência dele. Agora complica, hein? Ele vai pegar um coxinha. Vai ver o Fixa na passagem na frente dele. Vamos ver o que vai fazer o Braddock agora nessa passagem. Olha a palinha. O Braddock é eliminado. A Laude cair quinto. Arranjadinho. O Toreja vem pra cima. O Lucas consegue derrubar e finalizar o Japa. Ainda temos o Pires e mais um jogador na parte de trás. A equipe da Pem vem por baixo. A Pem tem nove eliminações. Olha o... Olha o lança. Ai, meu coração. Ai, o lança, Lu. Olha o Jety agora pra pegar mais um. Mais um eliminado. O Jety consegue levar o Nefiro. Tem a NTC na parte de cima da W7 eliminada. Temos agora 4x4. De um lado a NTC. Do outro lado a equipe da Pem. Dez eliminações. Dez eliminações. Murilão, podemos ter uma reviravolta? Podemos. No último momento em relação às vagas do Mundial. Não sei, porque caiu ali da Pem. Vejo assim, foi derrubado. Os três jogadores voindo pra cima dos quatro jogadores da equipe da NTC. Vem pegando pela direita. É muita menina voando. Olha a palha, tentando pegar pela direita. Arranjadinho, Vintinho, conseguiu derrubar o primeiro. Vai transando pra esquerda. L7 derrubar o mais um. Mais um Jety chegando. Ah, não deu pro Lucas. O Supremo consegue derrubar o mais um. Olha o Vintinho. Olha o Vintinho. Olha o Vintinho. Olha a Pem. É... Booyah! Booyah! Pem faz uma partida sensacional! Meu amigo! O Vintinho garante duas kills e aí garante o wipe da B8. Atrapalha a vida da Laude. Vai pro final. E aí no final não tem como, né? Pem tinha dez eliminações nesse exato momento. Muito bem pousada ainda, porque a Pem tava aqui e ia dominar bastante, né? A Pem teve muita vantagem. A gente pode dar continuação. Segura o troféu, pelo amor de Deus. Esses meninos tão animados. Vem cá. Parabéns. Parabéns. Vamos chegar um pouquinho pra frente? Pra gente não ficar... Vem um pouquinho pra frente. Só chega um pouquinho pra frente. Vamos conversar pertinho do troféu, então? É, galera. Eu sei que não é o primeiro presencial de geral, né? Tem dois aí que já participaram de presenciais, mas... Tem dois aí que já participaram de presenciais, mas o primeiro 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 presenciais